Eu vou ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque nós vamos saber agora como será o horário de funcionamento do comércio nesta semana aí, já que domingo é o dia das mães. Rodrigo Lucas, já ficou definido como será o horário de funcionamento do comércio aqui em Três Lagoas nesta semana? Pois é, Ana, já tem definido sim, o comércio de Três Lagoas, todos os anos, nessa data tão especial, abre em horário diferenciado, né? Nesse ano não vai ser diferente, o sindicato dos empregados no comércio, o sindicato do comércio varejista, já divulgaram essas datas, na sexta-feira o comércio será aberto das 8 às 18 e no sábado, dia 7, que antecede aí o dia das mães, das 8 às 17 horas. Inclusive, eu estou aqui com o presidente do comércio varejista da cidade de Três Lagoas, o Suede. Suede, conta pra gente, é uma data muito importante, uma data que movimenta realmente o comércio, né? Sim, essa data do dia das mães é uma data muito importante no calendário anual do comércio de todo o Brasil e, assim como o dia dos namorados, são a segunda data mais importante nas vendas. E nós esperamos que esse dia das mães seja realmente uma data muito significativa, porque estamos saindo uma pandemia, onde nós tivemos dois anos de vendas fracas. E a pesquisa da Fê Comércio, o Instituto de Pesquisa da Fê Comércio, mostrou que nós teremos uma atividade econômica bem acirrada. Nós devemos ter uma movimentação em torno de 15 milhões e meio de reais e isso é muito importante pra nós. Inclusive, movimenta a economia, o pessoal tá gastando mais, saindo dessa pandemia e aproveitando pra gastar realmente no comércio local, né? Sim, inclusive, as compras no comércio físico, elas serão bem maiores, da ordem de 80, 85%, até quase 90% do que as compras pela internet. Então, isso é muito importante pra nós que temos lojas físicas no comércio e Três Lagoas tem um comércio pujante. E isso contribui pra que nós tenhamos o sucesso no dia das mães. Esperamos que vendamos bastante e estamos preparados pra atender todos os consumidores e os nossos clientes. Inclusive, o comércio de Três Lagoas, que recebe não só os Três Lagoenses, mas também recebe o pessoal que vem da região, né? Importante se alientar a isso. Sim, nós temos Brasilândia, Água Clara, Inocência, até o pessoal do estado de São Paulo também vem nos visitar. Então, Três Lagoas é uma cidade muito bonita, hospitaleira, e isso faz com que nós tenhamos o sucesso e a vantagem de boas-vindas. Três Lagoas sempre foi uma cidade que sobressaiu comercialmente na região e hoje não é diferente. Nós esperamos que tenhamos o 2022 bem ativo comercialmente e nós tenhamos sucesso nesse dia das mães, o que é muito importante pra nós nessa semana. Então, estamos preparados e aguardando os nossos clientes e consumidores. Tá certo. Ana, o Suede tá à disposição. Se tiver alguma pergunta. Só queria acrescentar, né, Suede, porque esse será o segundo ano que, na verdade, depois de dois anos de pandemia, será o primeiro ano em que as pessoas poderão realmente aí comemorar o Dia das Mães mais tranquilo, mais sossegado, porque antes tinha pandemia, as pessoas tinham receios, né, de visitar as mães, de entregar presente pessoalmente. E isso deve contribuir, inclusive, pra aumentar as vendas, né, Suede, porque já que as pessoas vão poder comemorar, estar mais presente ali com as mães, já aproveita como presente entrega pessoalmente, né, isso deve ajudar o comércio, né. Suede, Ana, tá reportando a gente a questão da utilização da máscara, que esse ano, né, com essa flexibilização, o pessoal que vai ao comércio fica mais tranquilo, né, e isso, com certeza, atrai as pessoas pro comércio e movimenta cada vez mais, né. Sim, as pessoas estão tendo a liberdade de vir ao comércio sem usar as máscaras, portanto, nós comerciantes, os nossos atendentes, os nossos funcionários, estamos todos ainda, na grande maioria, usando máscara pra deixar o nosso cliente mais à vontade. Se ele chega na loja, ele vê que todos estão usando máscara, ele fica mais à vontade, né, porque, na realidade, ele precisa se sentir seguro, e é o que nós estamos fazendo, usando as máscaras, disponibilizando o álcool gel, fazendo, continuando todos aqueles cuidados que nós tínhamos no começo da pandemia, pra que os nossos clientes tenham o maior conforto possível e tranquilidade pra fazer suas compras, escolher seus produtos, seus presentes no Dia das Mães. E após dois anos parado por conta da pandemia, né, pessoal meio ressabido de vir ao comércio, de comprar, esse ano, então, a expectativa é que aumente as vendas realmente? Realmente, a expectativa geral é que as vendas aumentem. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós vamos ter uma expectativa de uma atividade comercial em torno de 342 milhões de reais em todo o Estado. E isso é muito bom pra nós, porque o comércio é a atividade que mais emprega, é atividade que tem um perfil muito bom com relação ao recolhimento de impostos, a tudo, enfim. Então, o primeiro emprego das pessoas, geralmente, é no comércio. Então, nós precisamos, sim, fazer com que o comércio continue sendo pujante e bem-sucedido. E no Dia das Mães, a nossa esperança é que nós tenhamos aí um divisor de águas, né, mostrando que 2022 será um ano diferente, muito melhor do que o ano passado. Tá certo, Suíte, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Ó, só lembrando, Ana, vou refrisar pra você, na sexta-feira, portanto, comércio aberto das 8 às 18 horas e no próximo sábado, então, dia 7, que antecede esse dia, essa data tão importante que é o Dia das Mães, o comércio estará de portas abertas das 8 às 17 horas pra você que quer comprar o presente aí da sua mamãe. É certo que as pessoas, às vezes, deixam pra comprar o presente na última hora. E como eu disse na reportagem, né, esse ano, os comerciantes, né, estão aí com várias oportunidades no comércio de Três Lagoas e, realmente, o consumidor está mais exigente, né? Então, você que ainda não comprou o seu presente, vale a pena vir pro comércio, vale a pena comprar. Ana, volto com você no estúdio.